É um trabalho que ele já perdura por muitos anos, é um trabalho que começou em 2011, onde nós estamos pleiteando a indicação geográfica do queijo cabacinha. Só para que as pessoas que ainda não têm conhecimento possam entender, é como quando se fala em queijo canasta, automaticamente a gente pensa no estado de Minas. Então seria mais ou menos isso. Esse trabalho já vem feito há muitos anos, conforme o disco, com o apoio das prefeituras, de universidades, faculdades e assim por diante, e outros parceiros, e a gente já avançou bastante. Então nós agora, já visto que a gente já está bem próximo dessa conquista, precisa-se então dar associação, fazer uma associação, e isso vai acontecer agora, vai ter uma assembleia, no dia 17 de maio, às 14 horas, na Câmara Municipal de Alta Araguaia, para deliberar essa questão da formação da diretoria, da posse, bem como também o estatuto. E nessa ocasião, será então discutido onde será a sede da associação. Por isso que é de suma importância que todos os produtores de queijo cabacinha, independente se eles possuem o selo de inspeção municipal ou não, eles estejam presentes, para que possam nos apoiar. Isso vai fortalecer a cadeia, vai dar volume, vai fazer com que todos ganhem. Lembrando que Alta Araguaia, o município de Alta Araguaia, especificamente, tem todo e restrito apoio do prefeito municipal, Gustavo Mello, através da Secretaria da Agricultura, para que essa sede seja aqui em Alta Araguaia, tendo todo o apoio que for necessário, para que ela possa ter um bom andamento e um bom desempenho, auxiliando esses pequenos produtores. Lembrando que todos aqueles que produzem queijo de cabacinha, eles podem votar. Se eles não puderem estar presentes na Câmara Municipal, vai ser disponibilizado através do Google Meet, uma plataforma, para que eles possam votar também. Caso eles não tenham esse dispositivo do Google Meet, eles podem fazer ligações. Nós vamos providenciar o cadastramento desses antes, para que eles possam ter a oportunidade também de manifestar com seu apoio, se é favorável a sede aqui em Alta Araguaia ou Santa Rita. Então, nós conclamamos, convocamos todo o produtor de queijo de cabacinha que venha, nos apoie, precisamos do apoio de vocês, para que nós possamos, assim, finalizar essa grande conquista que perdura por vários anos. Essa assembleia acontece no dia 17 de maio? Dia 17 de maio, às 14h, na Câmara Municipal e através da plataforma também vai ser disponível através da internet.